Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Seja bem-vindo ao canal City Games. E, player, mal chegamos ao mês de junho e já temos jogos grátis aí pra baixar, beleza? O jogo que eu tô falando é um jogo que faz parte da coletânea do Capcom Arcade Stadium. A Capcom lançou uma coletânea de vários jogos arcade, jogos de fliperama, tá? E você pode jogar esses jogos como extensões. E o jogo que foi liberado foi o Ghosting Goblin. Vocês estão vendo de fundo aí. Pra quem é um pouquinho mais velhinho como eu, o antigo, sabe um pouco desse jogo aí. Esse jogo é um jogo bem difícil, um jogo bacana. Talvez estilo Castelvânia, talvez assim, um jogo de plataforma. Mas é um jogo bem divertido, player. Tenho certeza que você vai se divertir, beleza? E vale muito a pena você baixar, inclusive, esse jogo pra testar o Capcom Arcade Stadium. Por quê? Porque tem muitos jogos ali antigos e dá pra jogar multiplayer, pelo menos local. O multiplayer online ainda não testei. Acredito que sempre que o jogo ele pede, inclusive, acesso à rede, tá? Ele pergunta, pelo menos. Mas o bacana é que você consegue ter uma ótima experiência com esses jogos antigos, tá? E é bem legal, né, player? Assim, puta, tem muito jogo bacana antigo aí pra você se divertir, beleza? Lembrando que você primeiro precisa baixar o Capcom Arcade Stadium e os jogos são extensões. E depois você vai baixar separadamente o Ghost in Goblins, beleza? Outra novidade, player, é que vazaram aí os três jogos, né? Assim, é um rumor, na realidade. Os três jogos da PS Plus de... Da PS Plus de junho, tá? Um site chamado Arena Rue... Um site chamado Arena Rugones. É um site reconhecido lá na Espanha. É um site com três milhões de visitantes aí. E o que eles colocaram aqui é que os jogos da PS Plus de junho serão Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. É um jogo que não tem, ele vai... Se ele for lançado pra... Pra PlayStation Plus de junho, é um jogo que vai ser novo. Porque é um jogo... O jogo Virtua Fighter, ele já é antigo. É um joguinho já um pouco antigo. Mas... É... Que já foi lançado, que eu quero dizer, tá? Mas é um jogo que ele tá sendo totalmente refeito, tá? Então, isso que a gente vai prestar atenção e não tem muitas informações do jogo ainda. Então, quando lançar, vai ser o lançamento do jogo e talvez já pra PS Plus. O segundo jogo é o Star Wars Squadrons, que é um jogo baseado em Star Wars. Só que você jogar com X-Wing, só isso, tá? Esse jogo, ele também está adaptado pra VR, caso você tenha. Mas o jogo, ele tem gráficos sensacionais e é Guerra nas Estrelas. Então, espere muita... Muita emoção, tem modo campanha, enfim. É bem bacana o jogo, tá? Esse jogo, pra quem é assinante da EA e da EA, da EA Plus, consegue baixar o jogo também gratuitamente, tá? Mas, enfim. Se você não é, tem a oportunidade aí, se o rumor se concretizar, saca? E o último jogo aqui é o Operation Tango. É um jogo exclusivo. Assim, na realidade, seria um jogo exclusivo de PlayStation 5. Seria para os donos de PlayStation 5. Mas é um jogo que também tem para PlayStation 4. E é um jogo meio que de espionagem, que você precisa jogar com outra pessoa aí. Porque, se não jogar junto, parece que você não consegue cumprir as missões. Eu estou colocando um vídeo aí também, de fundo, pra vocês acompanharem. Beleza? Enfim, são jogos muito bons. Pelo menos aqui, o Star Wars Squadrons. É muito bom esse jogo. Operation Tango, acredito que é um jogo indie. Enfim, é um jogo que é muito conhecido. E o Virtual Fighter, o Virtual Fighter é um jogo já mais antigo aí. Um jogo que a galera já curte, né? A galera tech, enfim, nesse estilo de jogo. Beleza? Player, espero que vocês tenham curtido aí as novidades do CG News. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. E seja realmente um player aí, que vai contribuir com o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui! Fique com Deus.